99% finalizado, falta só cortar o para-choque, que tá alto, tá? Fala galerinha, tranquilidade, mais um videozinho no canal, graças a Deus, mais um dia concluído, com sucesso, você tá doido? Tamo aí na luta, e o golzinho tá 99% pronto, 99%, falta um ainda, que é galho fraco, infelizmente, quando eu ia agarrar nele cedo, né? Aí, mais uma vez, ô carrinho pra tomar solda e gás, tá? Você tá doido, mano, mas tá do jeitinho que nós queria, dei um rolê com ele já, já montei bastante coisa, vou mostrar a vocês aí, dá tudo graças a Deus nos conformes, nos conformes. Ó, só pra você ter uma noção, borracha no lugar, ó, borrachinha no lugar. Você é louco! Aí, tudo no taquinho, tudo bonitinho, borrachinha que tava, ainda não botei nada porque eu terminei essa parte aqui, e falta pintar. Então, eu não coloquei o forro de porta por conta disso. Depois que tiver pintado e seco, eu vou colocar o forro de porta. Aqui no gol, falta o quê? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aqui no gol, falta o quê? Você é louco! O bagulho é de verdade, tá? Eu levantei a traseira, porque o paraxaco colou no chão. Mas aí, ficou bonito o filho da mãe, hein? Hã? Tá bem alto esse carro. Aqui na frente, então. Pra poder andar legal, testar. Falta o quê? Só soldar essas laterais aqui, pintar as laterais e ir ali. Só que faltou o gás da máquina pra poder acabar, infelizmente. Mas, graças a Deus, tudo nos conformes. Essa borracha aqui tá meio baleada. Mas olha como é que ficou, mano. Cê é doido! Cê tá maluco, menina! Ficou maneiro, eu gostei. Essa porta aqui tá fechando... Eu desregulei ela, puxei ela pra fora, mas não é a porta. É a borracha que tá esmagaçada. Aí. Tem que ser assim, ó. Ó. Tira a borracha, ela fecha o filé, ó. Eu já bati a borracha pra dentro, não dá em nada. Ó. Tá no taco, hein? Cê tá doido, menino! Aí. Ficou filé. Já deu uma... Passei uma água nele. Banquinho no lugar. O banquinho ficou bom. A gente reduziu ali, ó. Reduziu aquela parte dali. Do banco. Banquinho ficou filé no taco. Já começamos a passar um paninho por dentro, um paninho por fora. Vou abrir a mala ali. Não sei nem se a chave tá aqui. Não tá aqui, não. Vou pegar a chave ali. Pintei a mala também. Tô nem aí. Golzinho também já tá nas últimas. Falta agora. Já fizemos o chapeamento completo desse carro. Pintei agora ali. Falta só correr um pouco esse eixo pra trás pra poder ficar no taco. Cê tá doido. Oficina vazia, mano. Travei a oficina de uma forma que eu nunca vi na minha vida, tá? Se eu mostrar a vocês... Cadê a chata aqui? Se eu mostrar a vocês a quantidade de mensagem de orçamento da galera que é no vinho, você não tá no gibi, velho. Vou pedir perdão a cada um de vocês aí daqui do Rio. Mas eu tive que dar uma travada. Mas também o golzinho saiu, o outro branco também saiu. Aí, ó. Ficou no taco, mena, ó. Cê tá doido? Chama, né, Vi? Olha lá, tudo originalzinho. Tudo originalzinho, bonitinho. Banquinho tá correndo pra trás e pra frente filé. Tá sem a trava ali, ó. Acho que vai dar pra correr. Aí. Tá sem a travinha daqui. Sem as borrachinhas. Esse carro já não tinha borrachinha. Ficou, na moral, pedal também. Não alterou muita coisa. Ficou bem legal esse carro. Bem legal. Agora pega o naipe. Cê tá doido. É porque tá ali no... Poxa, que eu vou botar ele aqui pra mostrar pra vocês como é que tá o para-choque, como é que tá a altura. Calma aí. De interna, já posicionei ele aqui. Ó, freio de mãozinho. Bonitinho. Originalzinho. Ficou originalzinho ali. A linha de combustível já tava passada por dentro. Olha, gente. Ficou... Não ficou ruim, não. Deixa eu ver se dá pra mim. A altura que eu tô... Tá vendo? Ficou ruim, não. Não tá alto. Tá um pouquinho de nada mais alto do que o original, mas também não tá alto. Se eu não me engano, esse banco ainda tem regulagem. Ó. Desci mais ainda. Assim, aí foi perfeito. Tá sem os encosto. Perfeitinho. Só pintar. Aqui por dentro, olha como é que ficou. Tô dando taco. Deixa eu abrir aqui. Hum. Confere. Você é doido, menina. Olha aí. Vou abrir o lado de cá também. Por dentro e por fora. Isso daqui vai dar um salto, ó. Por causa da borracha. Vou mostrar agora. Eu levantei bem esse carro. Pra mim poder andar. Ó. Aqui, ó. Dois dedos pro alto, praticamente. Um dedinho. Um dedinho do chão. Né? Normalmente não é a altura que a gente anda. Esse carro foi projetado pra andar com isso aqui encostado. Mas... Ó. Um dedinho. Alinhamento para-choque. Filé. Ó. Para-choque costado no chão. Costado. Como é que faz? Ó. Aí. Como é que faz? Ou corta ou levanta. Aqui. Ó. Um dedinho. Um dedinho. Ó. Corta ou levanta? Você tá doido? Não tem jeito. Eu dei uma volta com ele. Já ficou assim, ó. Não tem jeito. Não tem jeito. A frente tá mais alta um pouquinho. Foi questão de regulagem mesmo. Fiz o reforçozinho daqui. Soldei na longarina. Soldei o reforço aqui. Tudo bonitinho. Aqui tá dois dedinhos. Ou seja, dá pra descer bem. E ali, na traseira, tá com um dedo ali. Vamos botar que se eu baixar a frente, a traseira vai ficar com meio dedo. É, um dedinho, um dedinho entrando firme. Entendeu? Infelizmente, vai ter que cortar o para-choque. Pra vocês terem uma noção. Aí. Você toma, bebê. Como é que anda? Não anda, né? Hum. Chama. Ficou bonitinho. Cara, eu me amarro em carro. Eu, eu particularmente. Se você ver, não tem um monte de adesivo. Tem um vai tomando aqui, só. Tá ligado? Vou colar um Stark aqui, mas eu acho que eu vou nem colar Stark nenhum, não. Se o cliente quiser, ele cola mais. Deixa eu... Vamos colocar, ó. Liso. Liso de altura. Liso de lata não tá, não, que... Tem que pintar. Liso de altura. Liso de adesivo. Você tá doido? Eu curto muito assim. Andei. Andei, dei uma volta. Acelerei. Vou ver se eu boto o videozinho aí. Eu acho que... Vou botar no início do vídeo. Acelerei. Botei pra... F. Mano. Perfeito. Só bate para choque e engate reboque. Fora isso. Zero. Muito feliz. Mais um projetão concluído. Golzão. Meia caixa. Difícil de ver. Meia caixona. Tá saindo do forno. Você tá doido. Mais um videozinho no canal. Vou soldar ali. Vou pintar e vou finalizar o golzinho. É só entregar a chave pro dono. Agora eu começo a tocar a oficina. Chapeamento tá pronto aqui. Esse carrinho aqui é do menino que tá trabalhando com a gente agora. Aí tá com o cabeçote ruim. E 30. Fixa. Tá fazendo barulho, arrolamento. Agora. Corolla nessa cor. Sei não, hein. É bonita. A gente fez uma fixazinha nele. A traseira tá um pouquinho de nada mais alta. A gente vai acertar amanhã. O carro do cara de preguiça tá aí. Agora. Pega a visão aqui. Olha isso. Você tá maluco. Vou dar-lhe um banho nesse carro amanhã, velho. O monstrinho tá aí online. Tá doida. E ah. Vamos começar também. Chegou todas as peças do Gênesis. Eu uso mangueira boa. Prensadora com trama de aço. Começar a brincadeira no Gênesis. Bolsinha de gomo, bonitinho. Daqui a pouco esse carrinho tá tomando forma. Vou começar a fazer um videozinho dele. Pra poder fazer amanhã de dia. Pra poder a rapaziada acompanhar. Olha. Calção de mola lá. Já tá tudo no esquema. Só montar agora. Valeu família. Mais um videozinho no canal pra vocês. Já deixa aquele likezão monstro. Monstro. E eu te aguardo pro próximo vídeo, hein. Tem o Gênesis pra sair. E a gente vai começar a agarrar no quadradão aqui. Show? E a oficina vai começar a tocar normal. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí. Que acompanha a gente. Beijo no coração de cada um de vocês. E eu te aguardo pro próximo vídeo, hein. Tchau. Obrigado.